Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa leitura de cartas do dia. O que está na mesa dessa vez não é o baralho cigano tradicional, então teremos a oportunidade de ver algumas imagens um pouco diferentes aí. E o tema que eu trago para a gente conversar aqui é por que ele ou ela não fala comigo, por que não está falando comigo. Então serve de repente muito bem para você que não está se sentindo correspondida ou correspondido, o que está acontecendo, qual o motivo para isso, tá? Será que há falta de interesse e de repente você precisa perceber isso? Ou será que a outra pessoa simplesmente está passando por algumas situações da vida que exigem mais responsabilidade, mais foco e acabam desviando energia da vida afetiva, né? E isso faz com que naturalmente a pessoa se distancie um pouco, mas não que signifique um problema entre vocês ou falta de interesse, tá? Então a gente vai investigar um pouco dessas possibilidades aqui nessas cartas que já estão preparadas na mesa e você vai escolher uma das três. Na esquerda nós temos aqui um quartzo azul, no centro um rosa, na direita uma ágata roxa. Então enquanto você vai escolhendo a sua carta para ganhar a sua resposta nesse vídeo, os meus recados de sempre aqui para a galera. Quem está chegando agora no canal, faz aí a sua inscrição e ativa as notificações, porque é assim que você tem a chance de receber os próximos vídeos e sempre uma oportunidade a mais de leitura de cartas aqui com a gente, tá? Deixe o seu like também, que é bem importante aqui no vídeo. E na descrição, logo aí abaixo, temos alguns links, né? Link para o meu outro canal do YouTube, somente sobre estudos de espiritualidade. Link para a escola virtual Lunação com os nossos cursos online, matrículas abertas para tarô, baralho cigano, magia das velas, da adomancia. Clica aí também para você conhecer a escola e ver lá qual pode ser um curso que você queira fazer agora, certo? E tem aí também o nosso Instagram, nação esoterismo. Então, vamos para a nossa leitura. Por que ele ou ela não fala comigo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aí com você em relação à pessoa que é importante para você nesse momento? Abrindo aqui a primeira carta, da esquerda, tirando o nosso quarto azul, temos para você a carta do sapo, que é uma carta um pouco complicada. Mostra situações que envolvem intrigas, inveja, fofoca, falsidades, tá? Então, de repente, alguém querendo te queimar, certo? Isso significa que vem essa carga de inveja, que você precisa tomar cuidado, de repente, com quem você está se abrindo, aquela pessoa que você considera amiga, para quem você vai se abrir, né? Falar de quem você está gostando, compartilhar suas experiências pessoais. Isso, às vezes, pode despontar ali uma inveja, né? E alguém que acaba tomando certas atitudes que não são legais para você, né? Vai lá no outro de quem você gosta e fala uma besteira, né? Gera uma má interpretação, causa um tumulto, tá? Então, isso significa que, em primeiro lugar, é legal falar menos a respeito da sua vida, porque a gente nunca sabe direito, né? Para quem a gente está comunicando as nossas questões pessoais, tá? Às vezes, parece ser uma pessoa de confiança, mas, no fundo, no fundo, você não sabe, não dá para ter certeza, né? Então, não falando, você se garante mais, né? E outro ponto é proteção espiritual, né? Mais das suas orações, para quê? Para prevenir esse tipo de ataques. E é claro que você pode usar, de repente, recursos, se você quiser, né? Também para se proteger mais contra esse tipo de situação aí mostrada pela carta do sapo. Exemplos. Você pode usar velas, trabalhar com magia das velas, né? Até o nosso curso a respeito disso na escola pode ser legal para você, né? Informações ali a respeito de cores das velas, dias da semana, para que propósito serve uma tal cor, assim você vai ganhando mais recursos, né? Para trabalhar com a sua espiritualidade de uma forma livre. Você pode usar banhos de ervas, se você tiver conhecimento para isso, tá? Então, são algumas ideias para você se proteger aí desse tipo de situação do sapo, né? Então, de repente, você não está sendo correspondida ou correspondido pela pessoa que você ama, com quem você gostaria de perceber a situação fluindo mais, porque há intrigas, há fofocas, há alguém aí querendo te prejudicar de alguma forma. Então, cuidado com terceiros, tá legal? Essa é a ideia geral para você. Então, agora aqui a carta central. Tirando o nosso quarto surrosa, vamos ver o que abre para você. Temos a carta da casa. Essa carta vem mostrar que, de repente, a pessoa que você gostaria que estivesse se comunicando mais com você e não está, está com situações de dentro de casa, né? Que precisam de atenção, tá? De repente, mais cuidado com a família, problemas dentro de casa, situações para resolver, né? Como eu falei, às vezes algumas situações da vida que exigem mais da pessoa e que acabam desviando, né? A energia dessa pessoa para viver mais as próprias questões afetivas. Vai do momento de cada um. Então, essa carta vem dizer que algumas coisas, de repente, dentro de casa podem estar interferindo aí. Questões envolvendo família, tá? Algo nesse sentido. Aí você precisa tentar conversar, né? Tentar sondar essa possibilidade. De repente, calha que a outra pessoa percebe que é possível, né? Abrir um pouco mais disso para você. Ou se você sentir que não, então, pelo menos, você já tem aqui uma informação, não está tão vendida, tão vendido no lance, né? E aí já fica mais naquela ideia de aguardar um pouco, né? Para ver como é que as coisas se desenrolam, tá? Não é uma carta que mostra falta de interesse por você ou que mostra empecilhos entre vocês dois aí. Exceto, de repente, se houver aqueles problemas mesmo de alguém da família da outra pessoa não simpatizar com você e já ter acontecido algo nesse sentido. Se for o seu caso, né? E você tiver essa desconfiança, então é uma carta que pode acabar confirmando, né? Uma falta de correspondência por uma interferência familiar nesse sentido, tá? No mais, realmente, situações de dentro de casa e que acabam ali consumindo um pouco da energia desse alguém nesse momento e atrapalhando as questões entre vocês dois, tá? Nada pessoal. E a carta da direita, por fim, aqui. Só vou dar um gole na água, senão minha boca vai secar, a garganta vai secar. E aí eu vou começar a tossir no meio do vídeo e não vai ser legal. Então, vamos lá para a última carta agora, quem escolheu aqui. Temos a mulher com o livro aberto. E apesar de ser a mulher com o livro aberto, né? Para a nossa interpretação, não importa se você pensou aqui numa mulher ou num homem, tá? Mostra uma pessoa com o livro aberto, digamos assim. Essa carta significa o quê? Uma pessoa focada no próprio aperfeiçoamento pessoal. Focada, de repente, nos estudos, no trabalho, naquilo que diz respeito ao que é necessário para conquistas na vida, para se estruturar, tá? Então, cuidando, assim, de construir a própria caminhada, né? Então, de repente, o foco desse alguém agora não é afetivo. Pode ser um foco profissional, pode ser um foco nos estudos, tá? E essa é a razão pela qual, de repente, você percebe esse alguém meio distante. Porque, de repente, você está num momento mais afetivo, mais de querer resolver a vida afetiva, de querer, né? Ter uma situação legal de relacionamento e esse pode não ser o pensamento da outra pessoa. Aí você tem que se adaptar a isso, tá? Não adianta a gente querer tirar o outro da forma como o outro deseja viver para se adequar a nós. Se é você quem quer estar ao lado, então tem que ver se a situação flui para você, né? Lidando com alguém que não está, vamos dizer assim, com a preocupação principal em relacionamento agora. Essa é a ideia, né? Pode ser aí o que explica para você, de repente, um distanciamento, uma falta de correspondência que não acontece na medida em que você gostaria que acontecesse. Questão de foco, né? O foco da outra pessoa talvez não seja tão afetivo quanto é o seu agora, tá? Então, é assim que a gente conversa com você olhando para essa carta. Então, estão feitas as nossas interpretações aqui dessa vez. Espero ter te ajudado. Agradeço pela presença de todos. Deixo aqui o meu abraço, então, e até o nosso próximo encontro no canal. Tchau.